Música Olá, Santa Bárbara e Região. Eu, Luciana Canteiro. A partir de hoje, estarei aqui com vocês, apresentando o programa Áudio Brasil. Nossa proposta é mostrar para você tudo o que aconteceu, lançamentos, acontecimentos e tudo o que está no áudio. Hoje, em nosso primeiro programa, eu vou mostrar para vocês como foi a festa do Esquenta no sábado, o que aconteceu aqui em Santa Bárbara. Eu estive lá e a gente vai dar uma olhadinha em tudo, como foi maravilhoso esse evento. Um evento de samba e pagode com Costela Fogo de Chão. Maravilhosa espacista e muita gente bonita. Música Essa costela Fogo de Chão foi feita pelo Vini, Vini Oste e toda a equipe dele. Juntamente com a voz carreteira, uma luz opururuca, linguiça, umas coisas muito maravilhosas que estavam lá. Também teve animando a festa o bloco Bora Lá, um bloco carnavalesco com marchinhas e carnaval. E até nós tivemos a oportunidade de conversar com a Bia, vocalista da banda. Música 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 Agora eu estou com a Bia da banda Bora Lá. E ela vai contar para vocês como é a sua trajetória da banda, essa alegria que eles trazem para o público, para todo mundo que existe. Essa banda na verdade já existe há 4 anos, tem para 4 anos, 3, 4 anos. A gente tinha um outro nome, a formação é a mesma e a gente já alegrava os carnavais antigamente e hoje a gente está com esse nome, logo Bora Lá. E a gente vai continuar trazendo alegria para a cidade porque é isso que a gente faz. A gente gosta de ver o povo alegre, cantando e as marchinhas são tradicionais, são coisas que todo mundo sempre curtia nos carnavais. Sim, é muito legal porque a gente desde criança a gente cresce ouvindo essas marchinhas, então é uma coisa muito bacana, muita alegria. Mas vocês estão fazendo aquela tristeza, vocês escutam todas essas musiquinhas e já estão dando vontade de sair dançando, né Bia? Já estão dando vontade de dançar. Já estão dando vontade de dançar. Música Música O som da festa foi por animação da banda Alta Astral, uma banda muito conhecida em Santa Bárbara e na região. Cantando os melhores sambas e pagodes. Música 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 Mulherada, mulherada que dança O corpo fica tão mole Seja bonita, que maravilha É uma dança boa De mole, mole, mole Vai, papai Altação, papai De mole, mole De mole, mole De mole, 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 mole, mole Tá boa, vamos roubar o meu doboru Só pra ficar tão mole Chegada Mulherada, mulherada que dança Nós conversamos com o presidente do Esporte Clube Barbarense Que falou-se um pouco sobre o evento E sobre as ideias que ele pretende fazer no clube Então nós iremos fazer o baile dos anos 60 Voltar com isso Algumas coisas tradicionais Baile, algumas coisas químicas dos anos 60 Depois vamos fazer um cover Do Elvis Presley E esse vai chocar Game, é com tudo que tá sendo programado Vai ser muito legal, muito bonito Principalmente nesse ano Que tá saindo um filme novo Da carreira do Elvis Nós vamos aproveitar o ganho E vamos fazer algumas coisas E ano e outros eventos Todos os tipos de eventos vão voltar E alguns novos Vamos trazer pro pessoal da terceira idade Fazer um dia só pro pessoal da velha guarda Fazer uns eventos Talvez até durante a semana Durante o dia Pra eles é mais estregado Fazer um público barbareço Então na expectativa A galera foi muito presa Sim Durante a pandemia Então a pessoa tá na expectativa A esperança, né Não vê a hora de ter um evento Pra fazer um evento Sim E a nossa ideia é começar a fazer o público Inclusive Alguns eventos voltados Às entidades insistenciais A cidade Parceria A arrecadação pra eles Fazer um lado social também Ótimo Então nós vamos fazer a parte do grupo E mais a parte social das entidades E tem, obviamente De todas e todas Nossas áreas O esporte Nós já estamos Entrando forte Já estamos pegando o menino aí Na área de canatação Porque ele já tá em segudo No brasileiro Já ficou nosso sócio atleta Então nós estamos tentando Dar uma alabacada De uma forma de fazer Esse segudo Essa é a nossa intenção Espero conseguir Obrigada Valeu Finalmente O show das lindas passistas Onde o público não aguentou E caiu em samba A minha alegria Traveçou o mar E a coroa Da vossa tela Sendo nesse barco assento O maior show da terra Será E eu serei o dono Dessa festa O rei No meio de uma gente Tão modesta Eu vim descendo a serra Eu recorrei O boleto Eu coquei Eu recorrei No meio de uma coisa Dona para não caro Eu decido Acredito Acredito Será coalete Essa luta Do mês tem um alabado Igual É um ojo E a Do explain Tem um alabado Aqui El street Quem tem um alabado E a cleença Demor Em processo É isso aí, parabéns Esporte Clube Barbarense, semana que vem eu aguardo vocês. Até lá!